Hoje a live vai ser tipo uma droga e uma salada, tá? A gente vai alternando. Porque hoje tem muito churume pra gente ver, cara. É, tem que ter equilíbrio na vida, né? E o primeiro churume que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte. Já falei, né? Eu tava um pouco ausente da minha bolha. E aí quando eu voltei o mundo tava explodindo, né, cara? O mundo tava explodindo e especialmente a treta da semana foi essa aqui. Meta está usando os seus posts para treinar AI. E não é fácil de sair. Isso aqui é só um título que eu peguei. A gente não vai ler a matéria, mas eu vou conversar com vocês sobre essa treta. Vocês provavelmente viram em algum story, em algum post aí que foi compartilhado no Instagram de vocês. Algo como isso aqui, né? Como que você faz pra dar opt-out, né? Como você faz pra sair aí desse programa de treinamento de AI do Instagram. E é muito difícil. Aparentemente é muito difícil de você fazer isso. E a péssima notícia é que não vai adiantar nada para as imagens que você já postou. Porque as imagens que já foram postadas, elas já foram utilizadas pra treinar AI. Não sei se a gente tava com uma certa esperança de que o Facebook ou a Meta, ele tava com algum tipo de bondade. Ou ele tava com receio, por causa da legislação, de treinar AI com as nossas artes, né? E a gente tava achando que o Instagram era um lugar seguro pra esse tipo de coisa. Mas a gente tava enganado, né? Na verdade, obviamente, eles não iam ficar pra trás. Porque provavelmente eles precisam mostrar que eles estão à frente do desenvolvimento de tecnologia. Que eles sabem do que eles estão fazendo e tal. Então, é... Perfeita aqui a posição do Pedro. Esperar a decência de bilionário é muito inocência. Exatamente. Eu concordo 100% com isso. Então, o que acontece é que todas as artes que já foram postadas... E a foto aí da sua família, a foto do seu filho, a sua própria foto... Já foi usada aí, tá? Pra treinar AI, graças aí ao Marx do Kenberg e a Meta. E tá rolando aí um êxodo enorme dos artistas pra outras redes sociais. O que tá acontecendo é que parece que... Estão empurrando todo mundo. Todos os artistas estão sendo empurrados. Para fora das redes sociais. Vocês estão sentindo isso também? Eu tô me sentindo esmagado já. Não tem lugar seguro na internet, né? Aparentemente. E... E, cara... Tá rolando um êxodo. Eu já vi vários artistas maravilhosos que eu adorava seguir. Deletando a conta. Deletando todos os posts. Indo pra outras redes sociais. E... Enfim. E é uma tristeza, né, cara? A gente, aparentemente, não é muito bem-vindo nas redes sociais... Grandes aí. Do mundo. A gente precisa, aparentemente, ficar nas plataformas periféricas, né? A gente não pode estar ali mais aonde o grande público tá. Porque, aparentemente, também o grande público tá adorando essa questão de AI, né? Ah, é como é legal transformar a minha foto em uma foto do... Do Pixar. Ou numa pintura... É... Renascentista. Sei lá. Qualquer coisa assim. Qualquer bosta assim. É... Então a gente precisa procurar outras alternativas, né? E uma das alternativas que surgiu é este sitezinho aqui. Cara. App. Cara. Sei lá qual que é o nome que a galera usa. Mas... Essa rede social que já tá sendo desenvolvida há bastante tempo. Pela Zhang Jinna. Que é essa artista aqui muito legal. Que é conhecida como Z-Motion. Ela é uma fotógrafa maravilhosa, assim. Muito boa. Já foi premiadíssima. E ela tem esse posicionamento bastante forte contra a AI. Então ela tá desenvolvendo, junto com uma equipe, essa plataforma chamada Cara. E eu tô nessa plataforma já há mais de um ano. Eu lembro que a gente já trocou ideia sobre isso lá no Discord pra membros há bastante tempo. E eu não lembro se naquela época precisava de convite. Tinha uma certa dificuldade de entrar. Mas... É uma rede social muito parecida com o ArtStation. E uma mistura com outras coisas. Porque também tem uma questão de você poder criar posts. E esses posts podem ser vistos de forma cronológica. O que é muito legal. E é que é diferente das outras redes sociais. Porque tem muita questão de algoritmo. Que controla o que você vai ver. Então você sempre vê coisas novas. Mesmo que elas não tenham sido postadas recentemente. Eu, particularmente... Sinto um pouco de falta da época que você via as coisas de forma cronológica. O Twitter acho que é a única rede social atualmente que tem ainda esse resquício. Eu posso estar equivocado. Mas eu acho que é uma das últimas plataformas. Mas eu não uso o Twitter. Enfim. Eu saí do Twitter também. Mas enfim. E essa rede social é muito legal. Porque não só ela tem uma CEO. Uma dona ali. Que ela se posiciona fortemente contra a AI. Mas também tem essa questão da parceria do Kara com Glaze. Que é... Não sei se todo mundo conhece Glaze. Mas é uma... É uma aplicação que... Digamos assim. Ela codifica a sua imagem para... Digamos assim. Atrapalhar a AI de coletar a sua imagem para o banco de dados. Na verdade ela envenena banco de dados. É uma ferramenta. Obrigado, Pedro. Ela é uma ferramenta que utiliza a sua imagem. Ela pega a sua imagem. Cria... Como se fosse uma criptografia ali. Que envenena a sua imagem. E se alguma AI pega a sua imagem. Para colocar dentro de uma database. Ela basicamente corrompe algumas outras coisas. Eu não sei explicar direito. Mas ela basicamente corrompe um pouco. A forma que essa imagem seria utilizada. No banco de dados de AI. É muito legal. O que envenena é o Nightshade. O Glaze só impede de... Ah, boa. Perfeito. A galera me corrigiu aqui. Então o Nightshade junto com o Glaze faz esse envenenamento. Então valeu galera. Obrigado. Mas o Kara tem essa parceria com o Glaze. De fazer essa proteção. Direto na plataforma aqui. Junto com essa ferramenta. Então é muito legal. Que já está rolando essa parceria. E esse desenvolvimento. Pelo menos para a gente ter algum tipo de afago. De parecer que a gente não está só sendo escorraçado. De todas as redes sociais. E de que a gente... Todo mundo vai perder o emprego. E está um desastre. Ninguém liga para as artes. É o que parece assim para a gente. Eu até vi algumas recomendações da galera falando sobre utilizar o Glaze. Junto com o Nightshade. Para voltar a imagem a ser postada no Instagram. Então você posta primeiro no Kara. Pega a sua imagem ali. Que foi transformada pelo Glaze. E depois você posta no Instagram. Para zoar junto com o Nightshade ali. A questão do Instagram. Da AI do Instagram. Então pode ser uma alternativa interessante. Mas várias perguntas elas acontecem nesse meio tempo. E eu não tenho as respostas. Então eu trouxe aqui essa discussão. O que eu acho que é legal da gente estar ao vivo. Para a gente poder ter esse tipo de discussão. Primeiro. Como é que estava o Instagram de vocês? Como que estava rolando o Instagram de vocês? Eu particularmente não posto no Instagram há muito tempo. Há muito tempo. E a galera estava falando bastante sobre essa questão do engajamento do Instagram. Antigamente parecia que entregava... As artes eram entregues com mais frequência. Eu não sei o porquê disso. Eu acho... Tenho alguns palpites aqui. O que eu acho... É que o jeito que as pessoas usam o Instagram mudou muito. Por causa... Da forma que ele entrega o conteúdo. Então eu particularmente... Eu não entro muito para ver posts mais. Então naturalmente eu parei de engajar com posts no Instagram de outras pessoas. É raro eu parar e ficar escrolando na timeline para procurar artes novas. Eu sou uma pessoa que eu consumo mais os stories do Instagram. Então para mim... Instagram era uma plataforma... Era uma rede social de stories. Não mais de posts. Então eu particularmente não estava mais vendo muito posts. E tem a questão dos vídeos curtos. Eles estão forçando muito essa questão dos vídeos curtos. Então eles vão dar mais... Eles vão privilegiar mais. Eles vão dar mais atenção para quem posta os reels lá. Os vídeos curtos do Instagram. Então a galera está falando ali que tem muito mais vídeo sendo entregue. E muito mais stories que está sendo visto. Então não sei como que é necessariamente o uso de vocês galera. Mas eu acho que o jeito que as pessoas consomem o Instagram também foi modificado. E claro tem uma forcinha ali do Instagram para fazer com que isso aconteça. Sinto também que tem uma questão de competição com o TikTok. Por isso que eles empurram muito o Reels. Porque eu não sei a que pé que está. Mas o TikTok estava para ser banido nos Estados Unidos. Então está rolando uma grande briga para saber quem vai dominar essa plataforma de vídeos curtos. Quem que vai tomar o lugar ali, primeiro lugar de plataforma de vídeos curtos. Se é o YouTube ou o Instagram. Então está rolando essa guerra nos bastidores. Esperando o momento do TikTok sair para quem que vai consumir atualmente nessa questão de vídeos curtos. Mas enfim, falando sobre portfólio. O ArtStation também já ferrou muito a confiança dos artistas. Porque o ArtStation era um lugar praticamente que a gente se sentia seguro. Praticamente para postar as artes de portfólio e mandar para clientes. Mas desde que o ArtStation tomou algumas posições também em relação a padronizar você. Para permitir as suas artes de serem vasculhadas pelos robôs de AI. Isso por padrão você precisaria manualmente trocar ali. Você também sair dessa pesquisa de AI. Ele se posiciona de uma forma com que ele está muito mais tentando assumir uma posição de... Ah cara, nós permitimos AI. Nós estamos coniventes com isso. É muito uma posição de conivência. Não é uma posição de combate e enfrentamento da AI. Como os artistas esperavam que fosse acontecer. E aí é legal porque a gente vê meio que a cara... E vê a verdade de certa forma. Então essa plataforma Cara está sendo meio que um refúgio para os artistas. Pelo menos momentaneamente. Nesse momento a galera está reclamando muito de que está travando. Mas é porque o que está acontecendo é que eles acabaram de bater ali 100 mil usuários no Cara. Está rolando um êxodo muito grande com essas novas atualizações do Instagram. E essas novas políticas do Instagram. Então a galera está indo com muito peso para cima do Cara. E cara, é uma equipe pequena. Cara é uma equipe pequena. Ó, literalmente né. É difícil porque eu falo muito Cara. E aí falar Cara Cara é difícil para mim. Desculpa. Mas enfim. É normal. Se eu fosse vocês, eu criaria uma conta ali. Porque eu já tenho conta há mais de um ano. Eu lembro de ter entrado no Discord do Cara. Eu coloquei algumas sugestões até do que eu considerava importante para ter como melhoria. Sugestões. E o pessoal sempre foi muito receptivo com essas sugestões. Eu não sei até se a minha sugestão foi adotada. Eu não posto no Cara há muito tempo. Eu lembro que eu entrei aqui ó. E ó, o último post que eu fiz foi em abril de 2023. Então já faz mais de um ano aí que eu postei. Mas eu gostei bastante dessa plataforma. Era só porque eu sentia que precisava ainda de mais ferramentas. Então fica aí o meu perfil também se vocês quiserem me seguir. Eu vou dar uma olhada para quem está lá para ver se eu começo a seguir a galera também. Vou tentar utilizar mais. Eu até instalei o aplicativo do Cara e está sendo uma experiência muito legal. Eu gostei bastante do aplicativo deles. Então ele é um aplicativo de timeline mesmo. Que as últimas ações que aconteceram... Então por exemplo aqui. A Fanny está dando retweet em todo mundo. Então eu vejo tudo que a Fanny está dando retweet. Então eu já posso ver que as pessoas estão ativas aqui. Posso talvez mutar a Fanny. Porque ela está fazendo muito disso hein Fanny. É, os seus posts ó. Carolina Gariba postou há 6 horas. Então ali ó. Sigam a Carol. Olha que legal. Então o pessoal está usando bastante essa rede social. Recomendo que vocês criem. E vamos tentar engajar. Porque de certa forma mano. A gente precisa de um refúgio. A gente precisa de um acalento. Cara eu estou me sentindo muito maltratado como artista. Não sei se vocês têm esse sentimento também. Mas é só porrada o tempo todo mano. É só porrada o tempo todo. Então eu não sei qual está sendo o sentimento geral da nação aí. Mas está difícil cara. Mas enfim. Tem pessoas olhando por nós. Santa e Zanginda. E se você tiver interesse. E tiver possibilidade também. Compra aí um cafezinho para ela. Porque tem aquela questão de doação. É uma rede social que ela está pagando do bolso dela. Então vale a pena a gente tentar dar algum incentivo. E é isso. Eu vou deixar o meu linkzinho aí. Para vocês também me seguirem lá. Vamos dar uma agitada. Criar nossa comunidade. Como sempre né. Nossa comunidade de gafanhoto brasileiro né. Assim como o brasileiro é em toda a rede social. Vamos lá os gafanhotos. Aquela enxame de gafanhoto. Entrando no Kara também. Para criar portfólio. Para engajar com a galera. O único problema disso. É que se a gente não posta. Onde o povo. Grande. A massa. Está. A gente vai ficar sempre. Olhando a arte de outros artistas. E meio que o povo mesmo. Não vai ver o que a gente está produzindo né. Isso é uma parada meio ruim. Que eu acho. A massa. Exato. Então. Minha sugestão. Postem no Kara. Se vocês tiverem muito medo. Dessa questão da AI. E querem continuar postando. Para o povo ver. Você precisa ser visto né. Não tem jeito cara. A gente. Precisa de trampo. Então você precisa estar postando. Criem LinkedIn. Deixa sua conta no Instagram. Mas passa primeiro a sua arte. Pelo Glaze. Vê se não vai estragar muito a tua arte. Coloca ali o Nightshade. Para dar envenenada nas AI. E postem em todas as outras redes cara. Não tenham. A minha sugestão é. Não tenham apenas uma rede social. Infelizmente a gente precisa. Meio que está em todas as redes sociais. Especialmente se você precisa de trabalho né. Então. Se você tem o luxo. De não precisar de um trampo. Ou não precisar de frila. E não precisar postar. Então aí fica tranquilo. É. A parada. Infelizmente já aconteceu no Instagram mesmo. Então. Não sei muito mais o que fazer. Eu estou me sentindo meio tipo. Ah. Já foi. O que eu faço? Será que eu preciso dar esse opt-out? É só não postar mais né. Na verdade. Sei lá. Eu só pego comissão no Instagram. Então. Aí Fernanda. Acho que vale a pena. Pelo menos. Pelo menos. Você tentar ali. O Glaze. Tá bom? O Glaze não precisa ser utilizado pelo Kara. Tá. Só para deixar claro. E esse vídeo também não é patrocinado. Eu só estou comentando aqui. o que eu vi nas últimas horas sobre as redes sociais. Tá bom galera? Marco. Você acha que o Kara vai ser um bom. Vai ser bom para portfólio? Ou ainda está meio desorganizado? Não Rafael. Eu acho que é ótimo para portfólio. Ela é basicamente o ArtStation. Tá ligado? O Kara é um ArtStation que não apoia AI. Então eu acho ótimo. Especialmente se você é uma dessas pessoas que manda portfólio para cliente. Sabe? Manda o link por e-mail por exemplo e tal. Se o ArtStation nunca te trouxe trabalho. Então cria só o Kara e tal. Agora. Se você pega trabalho no ArtStation. Precisa do ArtStation. Eu manteria as duas redes sociais. Entendeu? Mas. Como. Questão de rede social mesmo. Para você ver o trabalho de outros artistas. É difícil hoje usar o ArtStation. É difícil usar Pinterest. É difícil usar o próprio Google Imagens. Porque eles estão repletos de AI. Você não sabe mais diferenciar o que é o que. Tá muito difícil. Então quando você entra em uma rede social. Que aparentemente está limpa disso. É algo vantajoso. Na minha visão. Porque eu gosto de apreciar o trabalho de seres humanos. Então. É essa minha posição. Sabe? Boa. Bem lembrado aqui Pedro. O Pagliuzo não conseguiu postar no Kara. O Kara galera. É uma empresa pequena. Que tem ali os termos. Escritos. Porque eles não conseguem ter uma equipe jurídica. Muito forte. Para conseguir tancar. Postar imagens. Not safe for work. Tipo. Imagens com nudez. Ainda não são aceitos no Kara. Eles já se manifestaram. Falando que eles vão tentar. Isso no futuro. Mas que por hora. Eles não conseguem. Aceitar. Permitir esse tipo de coisa. Por causa da legislação de outros países. Como o Kara. Explodiu. E tem muita coisa lá. Cada país vai ter uma legislação diferente. União Europeia. Tem uma. Toda uma questão de controle também da internet. Que eu não sei como é que funciona. Com o not safe for work. O que. A posição que eles deram é essa. De tipo. Cara. A gente não tem uma equipe de advogado. Para tancar isso agora. A gente não tem dinheiro para isso. É basicamente. Esse é o papo. Assim sabe? Inicialmente. A rede social estava sendo bancada. Pelo bolso. Daquela fotógrafa que eu mostrei. Infelizmente. Algumas pessoas não vão conseguir participar. Faz parte. Faz parte. Espero que no futuro eles aceitem. Mas é que essa é a realidade atual. A gente precisa trabalhar em volta disso. Especialmente. Quando tem alguém tentando fazer algo. Sabe? Enfim. Inclusive. Você acha viável. Começar a cortar. Da lista de potenciais locais. Para se trabalhar. Empresas que trabalham com IA. Visando até a estabilidade. Onde quer trabalhar no futuro. Olha. Alonso. Sinceramente. Vou ser bem sincero, cara. São pouquíssimas as pessoas que podem escolher o lugar que vão trabalhar. Se você faz parte desse seleto grupo. De que tem tanta empresa te procurando. Que você pode. Se dar o luxo de negar trabalho. Manda bala. Agora. Se eu estivesse começando hoje. Eu. Eu preciso sobreviver, né? Tipo assim. Com a cabeça de quem está começando hoje. Mano. As pessoas precisam sobreviver. Eu não julgo quem está trabalhando. Em estúdios que precisam. Que usam IA. Sabe? Porque essas pessoas são trabalhadoras. Elas precisam trampar. Elas precisam sobreviver. Tá ligado? Então. Eu não culpo isso. Eu culpo a posição da empresa. Mas. Você vai fazer o que? Você vai. Sacrificar as pessoas. E ficar julgando as pessoas que precisam. De trampo. Porque está. Está tão difícil hoje em dia. De conseguir trabalho. É. E está rolando tanta demissão em massa. Que. Mano. Infelizmente. Os trabalhadores. Eles aceitam. Eles aceitam. É. Passar por. Mesmo por coisas que elas não concordam necessariamente. Se a pessoa tem opção. De um ou outro. E ela opta. De ir para uma empresa de AI. Sendo que tem uma outra opção. Aí. Estou no meu direito de julgar essa pessoa. Agora. Eu não vou julgar um trabalhador. Que está só. Tentando botar pão na mesa. É. Da sua família. Né. Se eu precisar. Hoje eu não preciso. Eu não trabalho com AI. O estúdio que eu trabalho. Felizmente. Se posiciona também contra isso. Mas os clientes. Mandam coisa de AI. Então. Não é uma questão do estúdio. Assim sabe. Tem cliente que manda. Falando. Ah. Eu queria uma coisa assim. Só para mandar um briefing. Manda coisa de AI no meio. De outras referências. Sabe. Isso. Isso já é. A realidade da indústria. Especialmente quando você lida com uma equipe de marketing. A galera de marketing. Quando eles querem passar briefing. Eles não sabem como desenhar necessariamente. Eles só sabem. Mais ou menos o que eles querem. Então. Eles usam AI para mandar briefing. Assim sabe. Mas. Como no estúdio a gente não usa AI. Eu estou livre disso. Então. Eu não uso. Mas. Se um dia. Eu tiver que sustentar a minha família. É. E só tem trabalho com AI. Aí eu vou ficar. Não. Não quero trabalho. Prefiro passar fome. Mano. Não. Não. A culpa não é minha. A culpa não é do trabalhador. Você sabe de quem é a culpa. Teve diretor falando em como foi a experiência de trabalhar com pessoas que usam o IA. E eles não conseguiam fazer as alterações básicas que precisam na indústria. Pois é cara. Exatamente. Isso. Isso vai normalizar eu acho. Aquela questão da mola. Vai sempre para um lado muito forte. Mas depois. Tende a. Um pouco de neutralidade. Mas eu sou meio cético em relação a isso. Eu sou um pouco pessimista. Sou um pouco pessimista.